Ele está fazendo, aleluia, daqueles que estão, aleluia, lá na sua casa, lá no seu lado, na sua família Deus está dizendo, assim como eu tirei o jugo pesado de cima do chão Eita, Jesus amado! Forte! Lá nos globos do seu filho, da sua família Deus está restaurando, Deus está destruindo Sinta a presença do Espírito Santo do Senhor na tua vida nesta noite Ocupa todo o espaço do teu coração Com a presença da palavra de Deus que foi ministrada nesta noite O Senhor conhece o teu levantar, o Senhor conhece o teu deitar E Ele fala para você, ei, mesmo que você não tenha força para me impedir Para pensar, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil Aleluia, eu te entrego nesta noite Além daquilo que tu me pede, além daquilo que tu está pensando Deus vai além disso nesta noite, na tua vida Deus fala para você nesta noite Acalma, 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 acalma o teu coração Aleluia, 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 aleluia Oh, você está dizendo Deus, eu fui tocado, eu tenho unção nesta noite, Senhor Aleluia, eu quero me reconciliar Aleluia com o Senhor nesta noite Se você quer se reconciliar com Deus nesta noite, aleluia Se você quer renovar nesta noite A sua aliança com o Senhor Você vai sair daqui cheio na unção Aleluia, Deus Aleluia, Deus Dá um passo aqui na frente Aí vem eu levantar a mão nesse momento Há uma batalha espiritual muito grande Dá um passo aqui na frente Vem aqui na frente, vai Derruba as muraias Quebra as barreiras Não deixa nada me sentir De você ser tocada De você ser tocado Nesta noite pela unção Que foi derramada Por Deus nesse lugar Oh, aleluia Passou Eu estava tão pesado Eu estava tão pesada Antes de eu estar levando dez sacra de cimento Na minha socha Ei, Deus Ele tirou O fio da socha Hoje à noite Ele está colocando Um fardo leve Um fardo pesado Ele Vinde a mim Vinde a mim Vós Todos que estão cansados E oprimindo Aleluia Que você está com um jugo pesado Ele está dizendo Eu vou tirar de sobre você Aleluia Este jugo Este fardo E vou colocar Um fardo leve Sobre você Então vem aqui Nesta noite